Fala galera do Breja Manicos! Hoje vamos beber cerveja na laje. Ups! Da laje. Vai malandra! Amado, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Breja Manicos é o nosso Papo de Bar. Hoje trazendo essa Session India Red Ale. Vou confessar que Session India Red Ale é a primeira vez que eu bebo. Mas ele botou o Session para poder botar no rótulo. Leve, refrescante e com alta drinkability. Ah, legal. Cerveja do verão. É. Bom, Session. Vamos ver. Eu acho que ele fala Session. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Fábio, e esse estilo? Índia... Que quer dizer muito lúpulo? Red Ale. Bom, como o Renatão já falou, Session quer dizer que ela está com o álcool reduzido. Está com 4,2% de álcool. India Red Ale quer dizer que ela está com uma carga de lúpulo. Aquele soco na cara. Bum! Então é bom ir para um dia quente. Aquelas pessoas que gostam mais de lúpulo. Lúpulo cítrico, como diz no rótulo. Bonito o rótulo, hein? Gostei, cara. O Renatão já queimou largado. Então vamos que vamos. A cor já indica que a Marede é eu mesmo, né, cara? Está dentro do... A harmonização de uma Red Ale pode ser uma pizza. Aqui é a pizza, ó. Mas não tem harmonização. No Brasil tudo cabe pizza. Vamos beber. Pode ser uma pizza. Alguma coisa com molho de tomate. Boa, bom, hein? Pô, legal, hein? Tomate seco, né? É uma bombomia, né? Vamos lá, vamos dar uma provadinha da cerveja aqui. O cheirinho dela é bom. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. A cerveja une pessoas e transforma a sociedade. Sabe o que disse isso? Não, foi eu. Foi da laje. Da laje! Então, saúde. Saúde. Rapaz, uma porrada. Do jeito que eu gosto. Qual copo? Qual copo? Pint. Do Mujá da Laveira. O copo da treta. Quanto as considerações, já vou entregando minhas considerações dessa session India Red Ale. Ela realmente, no nariz, tem um... Remete aí a esse aroma cítrico. Essa carga mais aí de lupro. Me agradou bastante. Em função de não deixar aquele retrogosto. É verdade, cara. Esse sabor indesejável ficar na linha o retrogosto. Não, até apesar de ter uma dose cavalar de lupro. Porra, ela vai muito bem. Gostei. Um aroma cítrico muito bom. Então, o sabor... Aquele sabor de... Não perder aquele sabor maltado de uma Red Ale. Pra mim, camarada. Recomendo demais. Nota 10. Então, galera. Eu... Já... Engraçado, né? É aquilo que a gente fala. Ninguém tem o mesmo gosto. Eu já senti um gosto mais do caramelo. Do malt mais torrado. É... O aroma dela é adocicado, inclusive. Eu gostei bastante também, tá? A minha nota... 9,9. Muito bom. Session. Que é o alcoólico baixo. A gente não sente muito a presença do álcool, realmente. Dá aquela sensação de um drinkability maior. Dá pra beber em 3, 4, 5 garravas dela tranquilamente. Índia. Que é a cerveja bem lupulada. Show de bola. Você sente bem o lupulo. E Red Ale. Bem maltada. Agora é o que o Bairro falou. Realmente parece... Puxa mais pro caramelo. Alguma coisa assim. Então... 10 no Session. 10 no vídeo. 10 no Red Ale. Média? 10. Dá pra beber, Renato? Não. Eu bebo legal. Não dou pra beber. Então, galera. Participa do nosso canal aí. Comenta. Curte. Compartilha. Fala pros amigos que existe esse canal. A gente precisa de mais seguidores aí. Pra gente ter mais indicação de cerveja desse Brasil afora. E do mundo também. A gente pode falar muita besteira aí pra quem quiser ouvir aí. Mas a gente faz de coração. A gente faz com carinho pra vocês aí. Logicamente a gente bebe cerveja e isso é muito bom. Continue indicando suas preferências. Suas cervejas vai... Então são três amigos que gostam de beber cerveja, falar besteira, brincar e se divertir. Então... Não, calma, calma, calma. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Existe aí uma promoçãozinha relâmpago. Camisa da Easy Dive da Oceânica. Quem comentar aí primeiro... Ah, é quem comentar. Calma. Por isso que você ganhou o carnaval em Massachusetts. Não. Quem comentar primeiro qual foi o número do vídeo que a gente provou essa cerveja aqui da Easy Dive da Oceânica. Comenta aí qual é o vídeo. Um, dois... Tá lá escrito. Comenta. O primeiro que comentar vai ganhar essa camisa. Tamanho... GG. Mas é o tamanho GG que é um G, tá gente? Aí, editor. Bota aquele garotinho batendo palma. Que bela promoção. Que bela promoção. Então vai ganhar a camisa irada, beleza? Então... Beleza. Se for dirigir... Não beba. Se for beber... Na laje. Beba na laje. Na laje. Ha, ha, ha.